A paz do Senhor meus irmãos, eu quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade que ele me dá de estar aqui nessa noite para adorar ao seu nome, quero deixar a minha palavra de honra e de gratidão a pessoa do pastor José Carlos, a sua esposa missionária Daiane, a sua filha Radassa, que Deus continue abençoando essa família poderosamente, também quero deixar a minha palavra de agradecimento a pessoa da irmã Jéssica, do irmão Hermínio que me fez esse convite para estar aqui ministrando a palavra do Senhor ontem no retiro e hoje aqui estivemos ali naquele retiro abençoado, um momento espiritual, onde nós nos alegramos e nos enchemos da presença do Senhor e nós acreditamos que nessa noite não será diferente, porque o mesmo Deus que operou lá é o mesmo Deus que opera aqui nessa noite e para isso ele está procurando corações que estejam abertos, o Espírito Santo nessa noite ele quer pousar no teu coração, então sintoniza o teu pensamento em Deus porque ele tem uma palavra para a tua vida nessa noite, amém? Quero agradecer pela vida da minha namorada, da minha sogra, do irmão Eduardo, do Carlos Eduardo que me acompanharam nessa agenda, que Deus possa abençoar a vida de vocês poderosamente e nós estamos aqui para adorar o nome do Senhor, abra sua Bíblia no livro de 1º aos Reis, no capítulo 17, a partir do verso 1º, do versículo 1º, Deus tem uma palavra reservada para as nossas vidas nessa noite, amém? Glória a Deus, estarei lendo a palavra do nosso Deus. Então Elias, o Tibista, dos moradores de Gilearde, disse a Cabe, vive o Senhor Deus de Israel perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pôs e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que passado dias o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Amém? Retorne ao seu assento adorando o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, nós estamos aqui diante de uma passagem, de um texto bíblico abençoado, Onde vai nos contar acerca da história de um homem por nome de Elias. No capítulo por número 17 do livro de primeiras reis, o profeta Elias, ele vai aparecer abrindo cenário em Israel. O profeta Elias foi um profeta a qual Deus levantara em uma época que Israel, que o povo de Deus, havia abandonado a fé. Ou seja, estavam na apostasia, no esfriamento, aonde abandonaram a fé, abandonaram a adoração, aquele que é santo, aquele que é eterno, aquele que é verdadeiro. Para adorar um Deus por nome de Baal, o Deus da fertilidade. E aquele povo acreditava que era Baal, que mandava a chuva sobre a terra. E então Deus vai levantar o seu profeta, para que viesse profetizar. E Elias vai até ao palácio e se apresenta até ao rei Acabe. E Elias vai dizer, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Elias era profeta e profeta de Deus, ou seja, Elias era boca de Deus na terra. E quando Elias falava, era o próprio Deus falando. E então, segundo a palavra que saíra da boca do profeta, pela parte do Senhor, não choveria em Israel, durante o período a qual o Senhor determinara. Então depois, veio a palavra do Senhor, dizendo a Elias, vai-te daqui, vira-te para o oriente e esconde junto ao ribeiro de Querite que está diante do Jordão. A palavra do Senhor vem até o profeta e manda para que o profeta venha se levantar e vá até o ribeiro de Querite. Porque naquele lugar, o Senhor já havia preparado para o seu profeta a providência a qual seria necessária na sua vida. E nós entendemos que todas as vezes que Deus iria falar com os seus profetas, ele mandava, ele falava, levanta-te. Porque não há como Deus falar com o homem quando ele está sentado, quando ele está deitado, ou seja, quando ele está acomodado. Quando ele está fazendo a sua obra de forma desagradável, quando ele está fazendo a sua obra negligentemente. Então, se você quer que Deus fale com você, levanta-te. Sai do comodismo, começa a buscar a face do Senhor. Talvez você está se questionando e está dizendo, por que Deus fala com o irmão que está ao meu lado. Por que Deus fala com a minha família e comigo não fala. Porque para Deus falar com o homem, ele tem que estar em pé. Ele tem que estar disposto a fazer a sua vontade. A cumprir a sua palavra, a fazer aquilo que é reto, aquilo que é certo, aquilo que é agradável, aos seus olhos fazer. Nós estamos vivendo em uma época, a qual tem se levantado, vários profetas de Baal, profetas falsos, que tem enganado a muitos. Ei, nós, como igreja do Senhor, precisamos despertar e começar a buscar a presença do Senhor. Para que Ele possa falar conosco. Ei, você já imaginou Deus chegar para você e te chamar de amigo? Deus só chama de amigo aquele que está disposto a abandonar aquilo que é profundo, aquilo que é errado, aquilo que não é agradável, aos seus olhos. E Deus manda que o seu profeta vá até ao ribeiro de Querite. Querite significa separação. Para nós obtermos algo na nossa vida, nós precisamos estar separados e separados do mundo. Precisamos estar distante daquilo que nos tira o foco, daquilo que nos tira o alvo, daquilo que nos tira o prazer e o gosto de morar no céu. Nós podemos ver que tem fugido das igrejas, a pregação da cruz, a mensagem que leva o cristão até ao céu. Muitas igrejas têm pregado prosperidade, chave de carro, chave de casa. Não que isso seja pecado. Mas nós devemos pregar a mensagem da cruz. Quando você busca o reino de Deus e coloca Deus como prioridade na sua vida, as outras coisas Deus irá acrescentar. A casa Deus irá te dar, o carro Deus irá te dar, conforme a sua obediência, conforme a sua prioridade. Aqui eu quero falar de prioridade. Quem você tem priorizado? O que você tem priorizado? Que a prioridade do crente possa ser as coisas que levam para o céu. Queridos irmãos, nós iremos aprender quatro coisas com Elias em Querite. Hoje, nós iremos aprender quatro pontos importantes com o profeta Elias em Querite. Primeiro ponto é, precisamos desejar ser deixados de lado tanto quanto ser usados. Porque é no momento que você é deixado de lado, que você fica no deserto, que você fica em um lugar separado, que você vai aprender. Ou seja, você vai ter uma experiência nova com Cristo. E há pessoas que nós vemos que se dizem ser profetas, que só querem ser usadas. Mas que quando Deus manda a prova, começa a murmurar, começa a reclamar, começa a blasfemar contra Deus. E nós conhecemos a história do povo de Deus. Crente murmurador não entra na terra prometida. Crente que reclama. Crente que fala mal do seu irmão. Crente que coloca a culpa no irmão por causa da sua prova. Não recebe galardão de Deus. Não recebe terra prometida. Mas crente adorador. Que adora comendo feijão com farinha. E comendo caviar. Esse entrará na terra prometida. Seja adorador. Independente da situação. Porque Deus está procurando. E Ele procura verdadeiros adoradores. Que o adorem em espírito. E em verdade. Deus está procurando nessa noite jovens. Deus está procurando nessa noite crentes. Que estejam dispostos a adorar na prova. Que nós possamos desejar ser deixados de lados tanto quanto ser usado. Porque é nesse momento que nós estamos reclusos da vida. Com as misturas dos sons da vida. Que nós iremos aprender algo com Deus. Longe dos nossos negócios. Planos e desejos. Precisamos aprender o profundo e duradouro valor da vida. Reclusa. Porque eu creio que as pessoas que estão aqui já passaram por um momento de esquecimento. Um momento que você está aprendendo com Deus. É o momento que Deus quer te revelar algo. Ou seja, é o campo de treinamento. Se Deus te mandou pra querir-te. Pra passar um tempo de separação. É porque Ele quer te preparar. Pra aquilo que vem na frente. Tem crente que está no campo de treinamento. Então no campo de treinamento. Adore o nome do Senhor. Porque Ele tem coisas. Grandiosas preparadas pra tua vida. A segunda coisa que nós iremos aprender. Com o profeta Elias em querite. É que a direção de Deus. Inclui a provisão de Deus. Se Deus mandou você ir pra querite. Não preocupa o teu coração. Porque Deus tem providência preparada pra tua vida. Se Deus está mandando você pregar em turvanha. Em algum bairro dessa cidade. Ou visitar a vida de alguma pessoa. Vai lá. Porque a direção de Deus inclui a sua provisão. Se Deus está mandando você fazer. Faça. Porque a direção de Deus inclui a sua provisão. O crente quando ele está na provisão de Deus. Na direção de Deus. Na direção de Deus. A provisão de Deus. A provisão de Deus. Chega na sua vida. Então não preocupa o teu coração não. Se você está no prumo. Se você está no caminho correto. Se você está na direção que Deus mandou você seguir. Não preocupa o teu coração. Que Deus já tem preparado pra tua vida. A providência. Deus mandou o profeta. Ir pra o ribeiro de Querite. E Deus ali preparou corvos. Que o alimentasse. E os corvos traziam pão e carne pela manhã. Como pão e carne pela noite. E o profeta ele bebia água. Ali do ribeiro. Então não preocupa o teu coração não. Sabe por quê? Porque Deus preparou corvos. Corvos são aves. Deus mandou aves pra alimentar o seu profeta. Então não preocupa o teu coração. Você não vai morrer. Deus tem providência preparada. Pra tua vida. Deus tem providência preparada. Lá na tua casa crente. Deus tem providência preparada no teu serviço. Porque a direção de Deus inclui a sua provisão. E Deus tem preparado providência. Talvez você tenha dito assim pra Deus. Oh Deus, eu preciso Senhor do teu milagre. Eu preciso Senhor da tua bênção. Não preocupa o teu coração. Porque Deus já tem preparado providência. Eu vou sustentá-lo. Ei, se Deus mandou você ir vá. Porque Deus tem sustento pra tua vida. Deus tem preparado providência pra tua vida. Então não preocupa o teu coração. Então não preocupa o teu coração. Porque Deus tem preparado grandes vitórias pra tua vida. Você já percebeu que através dos problemas quantas pessoas são transformadas. E ficam melhores na presença do Senhor. Todos os milagres que Jesus realizou começaram através de um problema. Então não preocupa o teu coração. Porque Deus, Ele pode resolver o teu problema. Se você está na direção do Senhor. Ele tem providência. Ele resolve os teus problemas. Ele muda a tua vida. Ele muda a história da tua casa. Da tua família. Porque Ele é Deus. Terceira coisa que nós iremos aprender com Elias em Querite. É que nós precisamos aprender a confiar em Deus dia após dia. Você precisa viver o hoje. Hoje. Não deixe pra viver o hoje e amanhã. Não há como. O que você tem que fazer agora, faça agora. Se você tem que dar o seu melhor nesse culto. Adore a Deus. Deus, dê o seu melhor. Nós precisamos aprender a confiar em Deus dia após dia. A confiança traz esperança. Então confie no Senhor. Porque Ele tem vitória reservada pra tua vida. Ele é o Deus que cuida de ti. Ele é o Deus que cuida da tua vida. Então põe a sua confiança no Senhor. Porque Ele é fiel pra te abençoar. Porque Ele é fiel pra te entregar a vitória. Ele é o Deus que cuida de Deus. Que nós possamos confiar em Deus dia após dia. Assim como o profeta Elias confiou no Senhor Jesus. Que eu e que você possamos aprender a confiar no Senhor. mesmo quando nós estamos em querido. Que venhamos confiar. Porque é um momento a qual Deus está nos provando. Para depois nos aprovar. E está nos preparando para depois nós enfrentarmos aquilo a qual Ele tem preparado para a nossa vida. E a última coisa pra nós encerrarmos que nós iremos aprender com o profeta Elias em querite. É que um riacho cerco normalmente é sinal de prazer. E não do desapontamento de Deus em relação a nossa vida. Entenda que passado os dias o ribeiro vai secar. Por conta que conforme a palavra a qual saíra da boca do profeta pela parte de Deus. Não havia chuva sobre Israel. Então o ribeiro secou. Eu quero aqui dizer pra você. Que nós Há momentos em nossas vidas que nós passamos pelo momento do riacho seco. Aonde o riacho seco Seca Aí você pensa A Deus O que é que eu vou fazer? Não preocupa o teu coração. Porque Deus Ele cuida de ti. Ele é o Deus que cuida da tua vida. Ele é o Deus que cuida da tua vida. Sua história O riacho seco normalmente é sinal de aceitação de Deus. Não de seu julgamento. Bem no topo Da história De Abraão Onde ele está ficando conhecido como o grande homem de Deus. O Senhor diz Pega Isaac Ponha No altar E Mátio E Mátio Isso Foi o momento Do riacho seco Na vida De Abraão Ei Nós Passamos Por esse momento E talvez E talvez Alguém Entrou aqui nessa noite Está passando por esse momento difícil Na tua vida Mas eu tenho Eu não sei qual é o teu problema Eu não sei o que você tem passado Se você está passando pelo processo Do riacho seco Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida Ele pode mudar a tua história Ele pode converter o teu esposo A tua esposa O teu filho A tua família Porque ele é fiel O maior exemplo De todos os tempos Cuspiram Em sua face Lishicotearam E como ovelha muda Ele foi levado ao matadouro Mas ele não abriu a sua boca Para reclamar Ele se chama Jesus O Nazareno E ele está aqui nessa noite Ele passou por um momento Do riacho seco Na cruz Para que eu e que você estivesse aqui Nessa noite Ei É através da cruz de Cristo Que a transformação acontece Na nossa vida Foi preço de sangue Eu não sei se você tem passado Ou está passando por esse processo Mas eu tenho uma palavra de Deus Para a tua vida Não te preocupa Deus está no controle de tudo Ele é fiel Vai passar Israel Israel Passou um período Um período de três anos e meio Sem chuva E depois O Senhor mandou chuva Sobre aquele lugar Mas entenda que Deus No processo No momento Da seca Deus cuidou dos Seus escolhidos Deus cuidou Dos seus profetas Eu não sei se você está passando Um momento de escassez De seca Não preocupa o teu coração Não Que Deus cuida do crente No momento Em que está Na seca Em momento Que o riacho seca E depois ele vai mandar Uma grande chuva Na tua vida Uma grande chuva Na tua casa Uma grande chuva Na tua família Porque ele é um Deus fiel E ele cuida dos seus profetas Ele cuida dos seus escolhidos Porque ele é um Deus grande Porque ele é um Deus verdadeiro Então que nós possamos aprender A confiar No Senhor Que nós possamos entender Que a sua obra Na cruz A sua morte Na cruz Foi pra que nós Viesse Ter Livre Acesso Com ele Então conta pra ele O teu problema Porque ele pode resolver Ele pode Mudar a tua história Porque ele É o único Ele é inabalável Ele é verdadeiro Ele é o Nazareno E ele está aqui nessa noite Pra te abençoar Amém? Fique de pé nessa noite Aleluia Aonde você está mesmo Eu quero orar pela tua vida Fecha o teu olho Ó Deus Nesse momento Eu quero te pedir Senhor Visita A vida dos teus filhos Eu não sei Senhor O que eles têm passado Ó Deus Eu não sei qual é O processo Que eles Estão assim Enfrentando-se É o processo Do riacho seco Mas ó Pai Eu quero te pedir Que o Senhor Nessa noite Visita Os teus filhos De uma forma maravilhosa De uma forma poderosa Ó Deus Prepara a tua igreja Remai Remai Calabria Assura Micandarabia Arraia Remante Ou defaço Porque tu és Um Deus verdadeiro Porque tu és Um Deus maravilhoso Abençoa Deus O pastor dessa igreja Abençoa Senhor A liderança De jovens A liderança Senhor De senhoras A liderança Senhor Da missão Cobre com teu sangue Ó Deus Os teus filhos Senhor Em nome de Jesus Apai Eu quero te pedir Cuida da tua igreja Ó Deus Porque tu és Maravilhoso Ó Deus Porque tu és Poderoso Tu és Um Deus Tremendo Remai Decove Arabia Surimiham Decalabra Ai Remante Ou defaço Ó Deus Visita Senhor Os teus filhos Nessa noite Porque tu és Um Deus Fiel Porque ele é Um Deus Arabai Derebi Acasurimihai Grandioso Verdadeiro Poderoso Rei da glória Meu Deus Renova a tua igreja Renova a fortuna Moça da mocidade Visita agora Deus Aqueles jovens Que estão longe Da tua presença Nesse momento Senhor Visita Arabai Derebi Acante Orebai E vem trazer Ó Pai A vitória Na vida Dos teus filhos Ó Deus Em nome de Jesus Porque tu és Fiel Senhor Porque tu és Um Deus tremendo Porque tu és Um Deus fiel Senhor Em nome de Jesus Abra Senhor o céu E derrame Ricas bênçãos Senhor Sobre as Vidas Senhor Dos teus filhos Senhor Porque tu és Fiel Porque tu és Bom E porque a tua Misericórdia Dura para sempre Senhor Continua Senhor Conosco Em nome De Jesus Amém Eu agradeço a minha Oportunidade Que Deus continue Abençoando a sua vida Essa foi a palavra A qual o Senhor Colocaram no meu coração Para transmitir para a igreja Nessa noite Então entenda Que se o riacho secou Deus Já tem preparado Alguém Para te trazer Sustento Deus está no controle Da tua vida Você não vai morrer Nesse deserto Deus está cuidando De ti Deus está cuidando Da tua família Amém